O CS2 chegou e agora as skins estão muito mais bonitas. E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter-Strike, escutem o que eu tenho pra falar. Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e 50 cents para abrir uma caixa gratuitamente, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes, além de uma AWP Fade, a skin de Alp, que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. E rapaziada, a ISA, a maior organizadora de campeonatos de CSGO do mundo, acabou de publicar em seu canal oficial no YouTube, um trailer com as inovações do CS2. E mano, não é peite. Tipo, isso que eu acabei de falar é real. Agora, se o que tá no vídeo é verdade ou não, descobriremos. Enfim, Counter-Strike 2, Innovations. Vamos lá. Ó, comecinho igual aos trailers que a própria Valve divulgou em seu canal oficial há dois meses, né, sobre o CS2. Mas, enfim, o começo tá igualzinho. Bounce. Aqui é CSGO. Sabia não? Não, é CS2, isso também. Mirei de anoite. E o que que não é ali na esquerda, cara? Falgaz? Me larga, me larga, abacaxi do caralho! O cara morre e dropa a grana agora pro inimigo pegar. Isso, se ele durar muitos rounds. Que maluquifo. Storm Season. Skin de Zeus? Já imaginávamos. Cara, dá uma zeusada. Na Smoke, o choque se espalha por toda a Smoke. Se tiver alguém lá dentro, vai tomar. Camuflagens. Essas sempre existiram, né, com os agentes. E agora tem um agente invisível dos mutantes. Quem lembra dessa novela dos mutantes? Tem agora no CSGO. CSGO, né? Rotations. Ó, dancinha, dancinha do Tik Tok. Vai se tratar, garota, sai da minha... Não, tô de brincadeira com a minha cara, né, rapaz? Aí quer estragar o jogo. Carro no jogo, mano. Carro no jogo. Cachau! Mapa noite, mapa da neve. Mapa interativo. Mapa que explode. Blindado do bof. Meu Deus, cara. Até a... Minigun, acho que é esse o nome, né? Minigun. Não. Que isso, gente? Comente abaixo para ter 99,9% de chance de ter o acesso ao beta. O que que é isso, rapaziada? Isso, como tá na cara aqui, é a ESL os fazendos de palhaços. Palhaços. Pelo amor de Deus, cara. Isso, como tá na cara aqui, é a ESL os fazendos de palhaços. Rapaziada, sim. A ESL postou isso daqui ontem, mas foi na zoeira. Isso aqui é meme. Que, cachorro, nada que é verdade? Nada, nada, nada. É tudo zoeira? Sim. Tudo zoeira. Não. Como assim? Como assim? Não entendi. Isso daqui não é edição. Não tem como. Aqui, nitidamente, é dentro do jogo. Não tem como fazer uma edição dessa. Então, não é edição. Realmente é do jogo. Mas não é do CS2. Isso daqui, basicamente, é esse mapa. A Inferno... Revelei uma nova faca. Eu não posso. Esse mapa é esse. Sim, é uma Inferno, né? No CSGO. Mas é uma Inferno um pouco diferente. É uma Inferno, que a gente tem essa bombinha aqui. Que a gente pode jogar nessa parede, por exemplo. E isso acontece. E isso daqui não é novo não, tá ligado, rapaziada? Eu fiz um vídeo sobre esse mapa há mais de dois anos. Dá pra quebrar aqui também, ó. É, quebrou aqui, na verdade. Mas aqui quebra também. Aí, ó. A mesma cena do trailer. Aqui não precisa nem da bomba. Só atirar. Tá explicado agora, né? Mas se bem, rapaziada, que é provável que... Não exatamente isso. Mas algo semelhante venha no CS2. Isso porque, lá nos trailers oficiais de dois meses atrás, teve um momento que a Valve colocou um takezinho de vários capacetes caindo no mapa da Nuke. Então, assim, não sei. Mas talvez algo semelhante aconteça no CS2. Agora eu tô falando sério. Mas é legal. É no mínimo... Criativo. Todos aqueles veículos que apareceram no trailer são desse mapa aqui. Olha o caberão do Bop. Eu duvido entrar aqui, mano. Entrei. Tem esse. E também tem esse. Ele é mais rápido, mas é bugado. No trailer, vocês viram que os pés dos agentes ficam vazando embaixo. Parece o carro do Fred Flintstone. Isso daqui também é mapa da comunidade, rapaziada. Tudo daquele trailer são mapas da comunidade, exceto as edições, né? Do dinheiro caindo no chão e do boneco invisível. Ah, dog. Não é. Não é porque você viu ali que tinha um reflexo no chão. Que tinha... Um reflexo. Então, aquilo você também consegue fazer no CSGO com um programa chamado Agalai. Você basicamente pega a demo de uma partida, que pode ser gerada, inclusive, no servidor privado, que você pode colocar nesses mapas. E aí, nesse Agalai, você consegue colocar um reshade que deixa o CS com uma iluminação mais carilista. Então, mano, todo mundo sabia que era zoeira, né? Mas, nem todo mundo. Algumas pessoas no Twitter acreditaram. Enfim, eu tô só aqui, tipo, explicando, né? Como eles fizeram aquilo. Porque tem gente que falou, não, não é zoeira. Tipo, é zoeira, mas tem um fundo de verdade. Eles revelaram ali um pouquinho. Não, 100% zoeira. Mas essa ideia de terem editado o vídeo, exatamente como a Valve editou, né? Os trailers oficiais dos S2. Isso foi genial, cara. Só que tem um easter egg que ninguém percebeu. Nessa cena aqui, o nome da câmera. É o nome do arquivo que tá sendo produzido e editado. Valorant. Killer. A ideia dos caras foi boa, mano. Agora é certo. Pra quem tá interessado no CS2, é importante lembrar que quando a Valve divulgou o beta, ela deixou bem claro que o jogo seria lançado no verão. No verão estadunidense. E o verão estadunidense, segundo o Google, vai de junho a agosto. E assim, faltam cinco dias pra junho. Se vai lançar no começo do verão, eu não sei. Mas que tá chegando, tá? Eu tô bem ansioso. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal pra esse jogo 337. Falou! Tchau! 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 Tchau!